Música Galera beleza aqui é o Lorde galera Estou passando só aqui nesse vídeo mano Que é pra estar divulgando o canal de dois parceiros aí do canal mano Esse aqui me acompanha desde que eu tenho Eu acho que uns 30 inscritos aí mano Então já se inscreve aí no canal do cara mano O canal do cara é muito foda Ele posta vários aí vídeos mano A série tem uma série sobre a vivência muito da hora Vocês podem ver aí tem uns vídeos aí que eu assisti Os outros não Porque tá ligado eu já sei Mas mano o canal do cara é muito foda Aqui como vocês podem ver mano O Creepy HG já tá chamando aí Bom é pronto galera Se inscreva aí no canal do cara é muito foda mano Aqui como vocês podem fazer eu assistir mano É se você Caso você esteja vendo esse vídeo aí É mano eu gosto muito dos seus vídeos aí Valeu aí por Eu aprendi umas coisas aí com você Valeu por tudo que você me aprendeu E bora pro próximo vídeo galera Se inscreve no canal dele Ele Tá muito organizado mano O canal dele tem banners Tem É Cartoon Tem Interface de PC Mas esse é o vídeo Para vocês terem gostado Ó aqui Não mano O cara me chamou de peixe Vamos agora mano Vamos para o próximo inscrito É Eu já cheguei aqui no Nick Gamer mano O canal do cara é muito foda também mano Ele tá começando aí Mano Ele já tem 26 inscritos aí mano Já tem intro tudo aí Ele faz Passagens secretas aí É Vários coisas aí do No Minecraft mano É O canal dele ainda não tem Interface de PC mano Mas o canal do cara Tá bem massa Mas Esse aí foi o vídeo galera Se inscreva aí no canal dele O primeiro vai tá na descrição aí É ordem Numérica É É Pronto Mas esse foi o vídeo Caso vocês tenham gostado Se inscreva aí mano Deixe seu like É Se inscreva aí no canal dos Passa mano É O Netra 4 aí O Netra 4 Eu acho que sei assim Esqueci mano Desculpa aí Vai tá Em primeiro lugar E o Nick Gamer Vai tá aí também Mas esse foi o vídeo Mas esse foi o vídeo Caso vocês tenham gostado Já se inscreve aí Deixa o seu like Vamos bater a meta agora De 85 inscritos mano E quando eu fazer isso Eu vou tá Postando aí um vídeo É agradecendo Mas esse foi o vídeo Caso vocês tenham gostado Novamente Já deixa o seu like aí Valeu Falou E fui Beijo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.